Sejam bem-vindos, hoje é dia de música com o Make a Sweat. Gente, pra mim é o Make a Sweat, é muito difícil falar de você. Make a Sweat é muito comum, pelo menos o pessoal fala muito. E eu ensaiei pra dizer isso. Olha, eu vou te falar, você mandou muito bem, que o pessoal já falou cada sinônimo de Make a Sweat, né? Como que o cara falou? Segurança. Ah, Michael Sweat? Michael Sweat. E aí, algumas perguntas, talvez vocês já tenham respondido, talvez não, mas que muito, pra desmistificar essa coisa do DJ, né? Em festa de família e de amigos, vocês são obrigados a tocar? Não. Obrigado. Mas as pessoas não dizem assim, vai lá, música, vai você, então, toma conta. Tipo churrasqueiro, tem que fazer? Você não quer ser meu quadrinho de casamento? Aí você vai lá e dá uma tocada. Mentira! Não é verdade que eu não quer contar. Você aceitou esse convite? Claro que não, não posso. Pra começar, desculpa a todo mundo que me chamou pra ser padrinho e não deu, mas a nossa profissão, por a gente estar muito fora toda sexta, sábado e às vezes domingo e às vezes quarta, é muito difícil a gente ir em casamentos. Porque primeiro que... Só vão se pagarem, né? Não, ainda mais porque são três, entendeu? A gente, cara, a gente tem compromisso com a banda. Então, assim, se fosse só eu, eu ia, obviamente, que poder ir em mais casamentos. Mas como eu tenho os dois, eu vou chegar pros caras e falar assim, então, tem um amigo meu que eu conheci lá em 2001, que eu amo ele de paixão, ele vai casar. E aí hoje nós vamos ter que parar o meio que o suede pra ir no casamento dele. Vocês são casados? Tipo isso, a gente é casado os três. A gente é casado nós. Beijo pra Adriana. Ele não tá casado com vocês, não, viu? Ele tá casado com a Adriana. É verdade. Teve festa no casamento? Aí vocês foram à festa. Não foram. A gente não foi, cara. Você não tirou o convidão? Eu era muito todo. Você aproveitou, gente, eu não vou nesse casamento, porque eu vou rolar pra esse cara fugir. Entendi, vocês dois não casaram? Não, eu namoro. Tá gaguejando por quê? Você quer fazer o que? É uma surpresa que vai pedir você em casamento hoje, como ela chama? Nath. Nath, é hoje. Beijo, Nath. Quanto tempo você namorou? Morzinho. Morzinho a gente já tá namorando há mais de três anos. E você? Eu tô namorando. Há quanto tempo? Há quase um ano. Tá bom, eu só quero saber se quando vocês casarem, se vocês já vão precisar contratar banda, se vocês mesmo já tocam, já resolvem isso. Ah, eu acho que a gente resolve. Mas você pode vingar não aparecer, ou seja, não vai ter trio? Não, não. Ah, e cada um toca um pouquinho. Ah, só uma palinha. Pra dar uma melhorada no cachê, porque é caro o DJ de casamento. Beijo pros DJ de casamento. Alguém já foi DJ de casamento aqui? Eu já fui. A gente faz muito casamento, muito legal. O trio rola casamento faz 15 anos. Ou seja, talvez você não vá no seu casamento, porque você vai tocar no casamento de alguém. É isso. Pois é. Mas você vai garantir amor de mel. Muito melhor. Ok. Bom, e quando você tá visitando o lugar, tá tocando uma música que vocês não gostam? Ou que não tá bem mistado, ou que aquele som tá... Vocês vão lá e pedem pra trocar? Não, de jeito nenhum. Jamais. Jamais. Mas vocês vão tocar no outro? Pô, olha. Não, cara. Eu acho que a gente... Mas o outro é o meu estilo. Beleza. O estilo, cada um gosta de um. É, mas eu acho que a gente é mais... A gente é nessas... A gente tava até conversando sobre isso, né? No fim de semana. Tipo, a gente acha que tá tão focado no nosso, em trabalhar, em fazer as nossas coisas, que a gente não tem muito tempo de ficar achando bom, achando ruim. Mas um falar mal do outro é só para a classe. Ah, não, mas eu não tava nem falando mal de um de um de um de outro. Por exemplo, se tivesse um som aqui, ó, que... Como é o seu nome? Que a Carol botou esse som aqui. Dizendo, meu, que porcaria esse som aqui. Não, jamais. Os três sonham alto, a gente compreendo. Não, é muito chato. Não pode falar mal de ninguém. As pessoas pedem opinião de música pra vocês o tempo todo? É, né? É legal, não, senhor? Não. O opinião... É, tipo assim, meu, olha essa música aqui, você não gosta? Não, é beleza. O tempo todo, porque vocês vivem de música, o trabalho de vocês é esse. E aí vocês vão lá numa churrascada. Eu acho que o que rola muito são artistas que fazem música, que produzem música. Eu acho que faz parte. E aí pedem feedbacks nossos, das músicas. Ah, não, ok, quem é trabalho. Fazem música em casa. A família pede muito, cara. E você percebe que a pessoa, ó... Ela tá numa vontade de te agradar. Ela tá chegando, olha essa música, que legal, vê esse negócio. Então, mas assim, é o que eu acabei de falar. Os bolsos do canal têm o seu, não sei o quê. E as pessoas pedem aquela... Agora não mais, mas quando vocês tocavam... Quer dizer, eu acho. Quando vocês tocavam em casamento, separadamente... A gente ainda toca, viu, gente? Não, gente, calma, tô falando sobre isso. A gente ainda toca, eu adoro. Mas as pessoas chegam lá e falam assim... Oh! Toca essa aqui, meu filho! Pra ele ficar pedindo música. Por que as pessoas em casamento... É a história de ser um outro tipo de evento que eu tentei explicar. Vai casamento? Casamento é casamento. Outro tipo de pista. Casamento a gente vai mais definir, vai mais na boa. Rola uma... O negócio de casamento hoje em dia é muito profissional. Eu sei! Rola uma reunião de pré-playlist e nada mais com a gente. Por meio que o sweat tem muita característica própria e som próprio e tal. As pessoas que contratam a gente já meio que sabem... Qual vai ser o tipo de som. A gente não faz aquela coisa de DJ do casamento todo. Que esse cara, assim, ele é brifado, vai ter a hora da valsa, vai ter não sei o quê. E recebe papelzinho. A gente vai e faz o nosso show e deixa pro... Mas antes desse profissionalismo todo, quando vocês tocavam como separados, tinha um bêbado que ia lá... Ah, sempre tem. Sempre tem. Ah, sempre tem que ter... Tem que ter... Jogo de cintura. Mas aí, nesses casos... A melhor tática é falar que vai tocar. E não tocar, né? E não tocar. Já pedi muito mentira. Mas eu já ouvi muito... Tem jeito que impede. Nunca, gente. Nunca, nunca. Eu tenho a pessoa que eu tenho medo de incomodar. Eles sugerem. Não, eu tenho medo de incomodar o dedo todo. Bota na tela do celular, assim. Falar que não tem, não funciona. Falar que não gosta, não funciona. Falar que vai tocar, funciona. Mesmo que eu não toque. Isso é uma tática, viu? Pra quem tá começando aí em casa, gurias. Fala que vai tocar. Às vezes você toca, mas demora um pouco. Mais tática. Câmara próximo. De repente o cara dá uma meta acertada. É. Mas nunca. Geralmente é difícil. E às vezes o cara de uma que não tem ali também. Cara, sabe onde rola muito o pedido de música? Onde? Mesmo, mesmo. Em evento comparativo. Isso, João. É mais que cada vez. Mas tipo festa de final de ano? Festa da firma. Festa da firma. Festa da firma. Não. Festa da firma é assim, disparado por cima. As pessoas não tem comportamento adequado. Aqui nem tem parte. Você sabe o que acontece? O pessoal precisa dar uma extravasada, né? Eles trabalham o ano inteiro. Rala, hora essa, não sei o que. No dia do Reddit. Eu gosto que eles justificam. Não, mas a gente buzia. Pessoal, gente, pede música. Festa da firma é pra aturar o pau. É isso. Pede aumento. Se o DJ liberou, não tem problema ninguém. Joga na conta do DJ. Meninos, muito obrigado. Valdem sempre. Até a próxima. Muito obrigado. Vai ter casamento aqui, gente. Não entre eles. Galera, próxima festa corporativa. Já vai pro formulário. Pode pedir. Pode pedir. Ah, vão se arrepender tanto, gente. Só se arrepende do que não faz. Quem vai se arrepender é o sereião, que vai ter que ficar limando. Ei, sereião. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau. Vocês já conhecem o Sportbus? A sua nova fonte com as notícias mais quentes do universo esportivo e novidades dos seus atletas preferidos. Acesse esportbus.uol.com.br e siga arroba esportbus.br no Instagram e no Twitter. Vem fazer parte desse time. Acesse no Facebook. 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 Legenda Adriana Zanotto